E a Prefeitura de Varginha anunciou hoje a antecipação da primeira parcela do 13º salário para o próximo dia 31 de outubro. Saiba os detalhes. A notícia é boa para o funcionário da Prefeitura de Varginha. Dia 31 de outubro já sai então a primeira parcela do 13º, somando aí uma injeção de recursos aqui no mercado em Varginha de 5 milhões de reais. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Prefeito Municipal de Varginha, Dr. Antônio Silva. Doutor, por que essa medida antecipada? Bom, notícias boas sempre são dadas com muita alegria. Naturalmente, nós temos feito uma gestão de muita responsabilidade através da nossa Secretaria Municipal da Fazenda. Acabamos agora de sair de um refis, que através dele conseguimos um reforçozinho na nossa arrecadação. E diante do quadro que estamos vivenciando, a nível mesmo, não apenas do servidor público que tem as suas dificuldades, mas também a nível de comércio, das prestações de serviços, eu acho que a injeção desses recursos antecipadamente, ela vai atender a ambas as partes. Ela vai melhorar para o servidor, que pode contar com esse recurso já antecipadamente, a metade do seu 13º salário. É bom que se diga, o prefeito não tem 13º salário, então não há nenhum interesse pessoal numa decisão dessa natureza. E, ao mesmo tempo, o mais importante também é que, como você disse, são 5 milhões que serão injetados no comércio, na cidade de Varginha. Obviamente, vai propiciar um maior consumo dessas famílias, que se prepararão melhor ainda para o Natal. E, prefeito, pensando em gestão, essa própria situação da antecipação da primeira parcela do 13º, significa que o Varginha está no caminho certo? É uma atitude que o senhor comemora? Olha, ela realmente é o que eu disse, é uma gestão responsável, mas que não podemos abrir a guarda. Nós não temos nenhuma folga, estamos trabalhando dentro do limite e, naturalmente, atendendo a todas as demandas. Eu venho repetindo isso, a cidade está funcionando, todos os serviços que são da responsabilidade da prefeitura têm sido regularmente prestados, todos os fornecedores estão pontualmente pagos. Então, é uma situação que não é de tranquilidade, porque é o que eu disse, a prefeitura tem limites, ela tem receita e tem despesa. As demandas são crescentes, então não podemos nos descuidar de que a situação não é folgada. É apenas uma estratégia que facilita para o comércio, porque injeta essa importância expressiva na economia varginhense e, ao mesmo tempo, também favorece o nosso servidor. É uma obrigação que temos que cumprir, então o que fizemos apenas foi antecipar por 30 dias o cumprimento dessa obrigação. Ok, prefeito, obrigado pelas informações. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. E para reforçar, são cerca de 5 milhões de reais que vão aquecer o comércio local de imediato.